Música Esse trabalho tem uma referência ao corpo e à questão do comportamento. São cadeiras de design que eu transformo em cadeiras de rodas. Eu me interesso muito pelo sentido das coisas, como é que eles se aplicam, ou no cotidiano, ou na forma como as coisas se dão. Neste caso, as cadeiras de rodas fazem uma referência grande à própria questão da funcionalidade. Então, o foco está muito mais nisso. E, nesse caso, é tanto quanto estranho ou bizarro pensar que você pode pegar uma cadeira de design que é toda pensada por uma estrutura que já é feita por um outro artista e aí você transforma imediatamente ela em uma cadeira de rodas. As cadeiras de rodas, que são feitas em cima desses exemplos de design, são universalmente conhecidos. Então, a gente tem Charles Ibrahims, Miss Van der Hooy, Marcel Breuer. Esses são designs que representam uma ideia de civilização da modernidade. Eu resolvi, ao invés de fazer só uma cadeira, para que ela não ficasse somente uma discussão escultórica ou uma apreciação específica do design escolhido. Ela que fosse exatamente três exemplos, pelo menos, que pudesse dar uma visão de mundo. São reticências que levam a uma prospecção, uma projeção e tal da ideia. Quando você constrói uma obra, você não tira dela a possibilidade dela gerar pensamento. Então, ela também pode ser uma forma crítica de ver o mundo, mas também um ponto de vista muito mais irônico.